Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui na JP Confecções, gente essa banca incrível com muitas opções lindas de conjuntos no linho, amigas, linho prêmio de excelente qualidade vocês vão pirar nessa loja, estou aqui amando os conjuntos, quero mostrar tudo para vocês mas antes vou pedir para você marcar a presença aqui deixando o teu like se você é nova por aqui, amiga, seja muito bem-vinda, já se inscreve aqui no canal e fica comigo vou deixar aqui disponível para vocês o cartão da loja, JP Confecções, localizado no Shopping Valtier a banca de número 78 e 79, aqui no portão zero, assim que você acessa o Shopping Valtier, bem em frente ao Valtier Premium conjuntos mais lindos que você vai ver aqui hoje, já vou deixar algumas informações para vocês, tá eles trabalham com os tamanhos do P até o G, que veste a numeração 44, é aquela peça a prêmio para você que tem clientes exigentes, que precisa de uma peça mais sofisticada para a sua loja você vai encontrar aqui com toda certeza envios aí para todo o Brasil a partir de 6 pecinhas variadas e se você vier aqui pessoalmente na loja conferir essa novidade maravilhosa escolheu 4 peças variadas, já consegue o valor excelente de atacar vou começar por esse, gente, olha só que perfeição no manequim ele está lindo, né, mas no corpo ele fica ainda melhor esse modelo aqui, ele vem com a blusinha estilo cropped ele é um pouco mais curta, porém ela não fica mostrando porque a saia, ó, ela tem a cintura bem alta, tá, esse modelo tá maravilhoso, né ele tem aqui, ó, bolsos na frente para dar aquele charme e aquela fenda maravilhosa, né, amigas perfeita, temos ela em outras opções de cores e esse conjunto maravilhoso, um tecido prêmio, 100 reais, tá e esses conjuntos maravilhosos, nós temos 5 cores disponíveis então nós vamos ter essa cor crua aqui que está no manequim temos nesse azul que está perfeito também, já mostro mais detalhes para vocês temos também na opção fúcsia, nesse verde que também está bem bonito, gente olha só esse aqui que parece um coral, né, maravilhoso e temos também na opção cinza, gente, o cinza também está com tudo, né a nova tendência agora de outono e inverno e nós temos também nessa opção de cores vou mostrar mais um conjunto aqui, perfeito, modesto, lindo, gente para você que tem uma loja aí de moda modesta, amiga esse fornecedor aqui é para você modesto, prêmio aqui diretamente do Brás diretamente do fabricante esse conjunto aqui maravilhoso vem com a blusa e essa saia aqui, o diferencial dela, ó ela também é um tamanho max, tá, amigas, ó tamanho longo tá linda também, né, aquela fenda na medida certa, tá o diferencial dela também, ó que tem bolsos laterais, mais para lateral e também vem com esse cinto aqui para você fazer amarração tá lindo e esse modelo aqui, por ser diferenciado ele está saindo por 120 reais também temos em 5 cores disponíveis aqui para vocês tamanhos P, M e G que veste até a numeração 44 lembrando para vocês que esse aqui é um linho prêmio, amigas 50% de linho puro mesmo, tá mais a outra porcentagem de elastano então assim, aquela peça maravilhosa para vocês aqui nós temos também, além dos conjuntos nós temos opção de vestido, gente olha que lindo é que aqui no manequim não dá para ver muito bem mas eu vou deixar a foto aqui da modelo para vocês verem e o diferencial dele é esse cinto, ó com esse detalhe dá para a gente fazer diversas amarrações com esse cinto e esse vestido lindo está no tamanho midi todas as nossas peças aqui da loja são forradas não fica transparente qualidade para vocês esse vestido lindíssimo também está saindo por 100 reais e aqui ao lado nós temos outra opção de conjunto só que esse conjunto lindo aqui é com calça então para quem não gosta de uma opção com saia você também tem a opção da calça, amiga a gente pegando aqui no tecido, a gente já vê que tem uma boa elasticidade, tá tem esses detalhes aqui, ó bolso faca lateral tem também o fechamento aqui com botões e com zíper blusinha linda também esse modelo de conjunto com a calça está saindo por 120 reais também temos cores e tamanhos disponíveis aqui para vocês e aí já vou aproveitar para mostrar esse daqui também que é um modelo diferenciado e esse aqui vem com a blusa regata mas também super comportada, né com a alça mais grossa e o detalhe dele de diferencial são esses botões aqui laterais aí a calça também é um modelo pantalona fechamento com botões os mesmos botões que a gente encontra na regata a gente encontra aqui na calça 120 reais lembrando para vocês que a peça é forrada linho premium, 50% de linho mesmo, tá e a outra porcentagem de elastano, tá então estica do P até o tamanho G44 para vocês mais um modelo maravilhoso, gente com essa saia que é super tendência da estação, ó modelo cargo, né com bolso lateral olha que linda, gente e ela é um tamanho longo também, ó com fenda frontal veste muito bem, né gente, você coloca um cintinho ali dá todo um charme para a peça coloca também uns acessórios pronto, cara de rica, né amiga 100 reais 5 cores disponíveis além do cinza que tá assim um arraso já mostrar para vocês aqui, ó olha só que lindo, gente super tendência, né então para você que tem uma loja aí boutique aposta, amiga aposta nessas peças que você vai arrasar de vender esse modelo aqui é um modelinho mais regata também cropped na frente ele é mais curtinho e atrás ele é um pouco mais alongado a saia também é um tamanho longo com fenda frontal eu vou deixar na foto da modelo para vocês verem como fica incrível no corpo, viu meninas tem também dois bolsos na frente tá maravilhoso esse também tá saindo por 100 reais temos nessa cor cinza maravilhoso tá um arraso temos também nessa cor crua tá linda temos nesse azul gente, esse azul tá perfeito, viu tem o verde temos o pink vermelho amigas olha só isso temos no vermelho no preto tá a maioria nós temos opções aqui dos conjuntos na cor preta também temos também na opção pink mais um conjunto lindo aqui esse aqui é um tecido marrante tá gente tecido aí chiquérrimo para vocês arrasarem esse modelinho aqui ele vem com o cropped mais curto saia de cintura alta também essa saia aqui olha tem dois bolsos frontais e o fechamento com zíper e também com botões encapados na mesma cor da peça gente, olha que conjunto bonito, né? e ele também gente, tá saindo por 100 reais teremos em 5 cores disponíveis para vocês lembrando que os tamanhos aqui da loja é PMG que veste até a numeração 44 vamos finalizar com essa calça gente, que tá sendo um sucesso de vendas aqui na loja olha que linda amiga essa aqui é uma pantalona maravilhosa olha só que perfeita tem bolsos aqui, tá? e esse detalhe aqui no bolso olha que chique botões encapados e também zíper aqui para fechamento zíper invisível aquela peça assim maravilhosa super bem costurada né? linda demais esse modelo lindo nós teremos também tamanhos disponíveis para vocês temos na opção preta também tá? todas essas cores aqui, amigas ela tá saindo por apenas R$80 gente, ó vou deixar para vocês disponível novamente o cartão da loja tá? JP Confecções eles estão localizados aqui na banca 7879 no portão 0 aqui do Shopping Valtier na rua Tires número 148 esse aqui é o arroba do Instagram então já segue lá para você ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma coleção modelos maravilhosos para vocês arrasarem gente é um modelo mais perfeito que outro amei essa loja espero muito que vocês tenham gostado então se gostou amiga corre para o WhatsApp já faz o teu pedido e esse foi o vídeo de hoje amigas um super beijo no seu coração que Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau